Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então pessoal, hoje vai ser um vídeo comparativo, tá? Recentemente eu adquiri, para fazer os vídeos do canal, dois produtos. Um microfone de lapela, que inclusive é esse que eu estou utilizando aqui agora, e um gimbal, conhecido como estabilizador para celular, que também é compatível para a GoPro, tá? Através de um adaptadorzinho que a gente coloca, a gente consegue usar a GoPro nela também. Então vai ser um vídeo comparativo, para vocês verem aí a diferença, com e sem esses equipamentos, e ver se realmente vale a pena ou não. Beleza pessoal? Vamos embora para o vídeo, dá aquela força de curtir, comenta, se inscreve pessoal, compartilha. Eu sei que é chato, mas dá essa força, porque para a gente ajuda muito de verdade. Beleza? Forte abraço a todos, aloha! Vamos para o vídeo. Fala pessoal, vamos começar hoje aqui, né? Fazendo um vídeo aí, comparativo, como é que ia usar, né? Como é que ia gravar vídeos com o som original do aparelho celular, e a diferença com o microfone externo, né? Microfone de lapela aqui, que nesse caso aqui, o que eu comprei foi o da marca Fifine M6, tá? E também vamos fazer essa comparação com o gimbal da marca Axen HQ3, ok? Vamos fazer essas duas comparações, para ver se vale a pena a aquisição desses materiais complementares, para fazer nossos vídeos do canal. Beleza? Então aqui, caixinha no microfone, tá? USB tipo C, tá pessoal? Uma bolsazinha aqui para transporte, bacana, bem trabalhada, manual de instruções, o cabinho, como falei anteriormente, tinha na caixa USB, USB tipo C, tá? Isso aqui é o receptor, tá? Vai receber, está sendo captado no microfone, isso aqui vai conectado no aparelho celular, e aqui é o microfone, tá bom? Ele vem com essa garrinha aqui, para você agarrar na sua camisa, ou em qualquer lugar, para ele ficar na posição mais estratégica, captar melhor o sinal de áudio, o único botão que vem nele é esse botão de power, tá bom? Liga e desliga, e essa é a indicação de LED aqui, uma esponjazinha para diminuir o ruído, ele tem um tamanho bem grandinho, para a categoria de microfone de lapela, tá pessoal? Comparado com minha mão aqui, ele é bem grandinho, mas eu acho que se ele entregar o que promete, o custo-benefício dele, mesmo com esse tamanhão, vai ser bem bacana. Então vamos lá para os testes práticos, né? Práticos, mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui agora, no gimbal, que a gente vai utilizar nesses testes, beleza? Vamos lá. Pronto pessoal, esse aqui é o gimbal, tá? Que eu peguei, lembrando que isso aqui não é um box, e nem explicando detalhes sobre ele, como os modos, como se faz, tudinho, tá? Isso aí se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois explicando, aqui o intuito é para ser um vídeo um pouco mais rápido, e mostrar a vocês só qual equipamento eu estou utilizando para esses testes. Aqui é o manual de instruções dele, tá? Aqui ele vem com um tripézinho, que se você quiser acoplar nele, o cabo de carregamento também no padrão USB tipo C, e aqui está o gimbal. Aqui a gente folga aqui um pouquinho, faz a abertura dele, e fecha novamente. Cadê? Para cá. Ok. Pronto pessoal, esse aqui é o gimbal que vai ser utilizado. Aqui é o botão de liga e desliga, e pareado com o bluetooth no celular, você consegue iniciar, e finalizar os vídeos por aqui. E aqui você passa os modos, tá? Eu não vou ligar ele aqui agora, porque os motores podem queimar ou prejudica, se você ligar sem o aparelho aqui. Tem que ter o peso, para poder os motores serem ligados. Mas, como eu disse, depois eu faço um vídeo melhor, se vocês quiserem, explicando passo a passo, mais sobre ele e sobre o microfone. Mas, enfim, o gimbal que a gente vai testar na prática, vai ser esse aqui, tá? Da marca, creio que seja Axen. Axen. Modelo HQ3, com três eixos, tá? Ele tem um motor aqui, um aqui, e um atrás do celular, que é esse aqui. Beleza? Vamos lá fazer o comparativo. Oi pessoal, esse aqui é um testing, gravando diretamente do aparelho, tá? Meu aparelho é um da Xiaomi, Redmi Note 12 Pro, modelo, a versão 5G. E eu estou aqui, mais ou menos, a dois metros de distância do celular. Mais ou menos dois metros, Giovana está me filmando ali. E eu estou falando, razoavelmente, normal, nem baixo, nem alto, tá? O meu tom de voz normal. e vamos ver agora, no próximo vídeo, como fica essa diferença, nessa distância de mais ou menos dois metros, com o microfone externo conectado, ok? Vamos para o próximo. Oi pessoal, estamos aqui de volta, agora, com o microfone externo, da marca Fifine M6, tá? Esse áudio, que vocês estão escutando aqui agora, é o áudio captado, diretamente, pelo microfone externo. Estou na mesma distância, do vídeo anterior, aproximadamente, dois metros de Giovana, que está me filmando. E, falando também, razoavelmente baixo, não estou falando, nem alto, nem baixinho demais, normal, tá? Bem tranquilo falando. E vamos ver qual é a diferença, desse som, nessa distância. Fala pessoal, estamos aqui agora, nessa tarde linda, maravilhosa. Eu aqui, minha filha Giovana, minha super assistente, para mostrar a vocês aqui, a qualidade, né? Do áudio, do microfone externo. E, a estabilização, desse gimbal, tá? Vou deixar a marca dele, de ambos aí, na descrição do vídeo, para vocês, e o link, para compra, do melhor preço, que eu achei. E olha, eu gostei bastante, da estabilização, desse gimbal. O custo benefício dele, foi muito bom, tá? Foi em torno, no AliExpress, de 200 reais, que eu paguei nele, chegou aqui, com 12 dias. E o microfone, foi em torno, de 85 reais, também, no AliExpress. Chegou, acho que até menos, com 10, ou foi 11 dias. E, a qualidade do microfone, eu tinha testado, já na parte interna, da minha residência, e eu gostei bastante, da qualidade, principalmente, quando você, se distancia mais, do seu aparelho celular. É, vamos caminhar, aqui um pouquinho mais, para vocês verem, a estabilização dele, tá? Ele tem alguns modos, que depois, eu vou fazer um outro vídeo, mais detalhado, para vocês, explicando cada modo, cada modo, desse gimbal. Aqui, agora, eu estou caminhando, estou de forma, tranquila, nem correndo, nem devagar demais, tá? microfone, vocês falam aí, depois, o que é que vocês estão achando, tá? Eu estou falando aqui, de uma voz normal, claro que um normal, para mim, pode ser que não seja um normal, para vocês, mas, em tese, assim, nem alto, e nem baixo demais, eu estou falando, bem tranquilo aqui, tá bom? Tem bastante vento, aqui, nessa área externa, não sei se vai estar pegando, esse vento também, no microfone, tá? Não sei se vai dar, para ver aqui, mas tem umas vaquinhas, lá embaixo, vou dar um pequeno zoom, aqui. Bacana, né pessoal? Bem bonito, né? Deixa eu voltar o zoom. Pronto pessoal, é isso aí, é o teste do gimbal, tá? E o teste do microfone externo. Vou fazer agora, outra filmagem rápida, para não alugar muito, esse vídeo, sem o gimbal, e sem o microfone externo, para vocês verem a diferença, beleza? Dá xau aí, Gigi. Valeu! Vamos agora, sem estabilização, e sem o áudio externo, a partir de agora. É isso aí pessoal, estamos aqui agora, sem o microfone externo, tá? Mesma distância, que o celular estava, do meu rosto aqui, dois palmos, mais ou menos, e sem a estabilização, do gimbal, tá? Eu vou fazer, mais ou menos, as mesmas movimentações, vamos lá, Gigi, que eu estava fazendo antes, fazendo o possível, para não tremer, com a mão, mas eu estou sem o estabilizador, tá? Estou caminhando, tentando fazer o máximo possível, de não mexer a mão, deixar ela bem fixa, caminhando, lembrando que o áudio, foi? Daqui a pouco, a gente vai para ali, Giovana quer ir por ali, né? Mas não sabe ela, que tem a toca do jacaré ali, né? Mas daqui a pouco, a gente vai ver, se a gente mostra para o pessoal, ali o jacaré. Vamos só voltar, para comparar aqui de novo, a caminhada, tá? A caminhada é essa daqui, vamos, 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 o áudio, vocês estão notando aí, que é o áudio externo, boa tarde, é o áudio externo, e aqui, estamos voltando para aquele mesmo local, tá? Lembrando, o áudio, desculpe, o áudio externo não, o áudio captado originalmente, pelo celular, tá? Da Xiaomi, e sem o estabilizador da Gimbal, o que é que vocês acharam aí? Tiveram um pouco de diferença, no áudio, na estabilização, tá? Lembrando que eu não estou fazendo nenhum movimento exagerado, para mostrar que o Gimbal é melhor, ou pior não, tá? Estou sendo bem natural aqui, para o teste ficar um teste bem bacana, um comparativo bem bacana aí, beleza? Valeu! Oi pessoal, aqui agora vamos fazer o teste, no microfone aqui, FIFINI M6, vamos nos distanciar um pouco, para saber até onde ele pega bacana esse áudio, tá bom? Lembrando aqui, que eu não sei exatamente quantos metros vai ter, mas suponham que tenha aproximadamente, de 15 a 20 metros, tá? Vamos lá, filma aí Giovanna! Estamos aqui nos distanciando aos poucos, lembrando que é um dia, está ventando bastante aqui em aldeia, tá? Bastante vento, não sei se o microfone externo vai estar captando todo esse vento, vai estar fazendo estiado, lembrando que eu também não vou estar fazendo tratamento de áudio, nem redução de ruído no computador, para o teste isso não é viável, eu vou deixar ele totalmente cru, do jeito que ele recebe o áudio, tá? Cheguei aqui, pessoal, mais ou menos na distância que eu falei, de 15 a 20 metros, tá? É uma distância bem bacana, eu acho que para o canal vai ajudar bastante, inclusive eu acho que não vai nem chegar essa distância toda nos vídeos, mas é importante você, no dia que precisar, saber que você tem um microfone que consegue lhe atender a essa distância. Não sei se vai estar chegando para vocês o áudio aí, e como é que vai estar chegando, mas vamos olhar juntos já já. Então, esse é o vídeo de agora aí, comparando o microfone externo, tá? Da Fifine M6, para saber se realmente vale a pena. Então, é isso aí, pessoal, esse aí foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham notado aí a diferença da autorização com e sem o microfone de lapela e o gimbal, e eu particularmente achei que tem uma diferença significativa, tá? O custo-benefício foi um custo-benefício bom, tá? Eu não paguei caro, e eu acho que um vídeo fica bem bacana com a qualidade de áudio bom. Claro que eu não estou falando aqui de um microfone super profissional, é um microfone consideravelmente barato, tá? Um gimbal também consideravelmente barato, comparado com os outros no mercado que tem aí muito mais caro, 10 vezes o seu valor ou mais. Então, assim, eu acho que foi um custo bacana para tentar deixar os vídeos do canal um pouco melhor para vocês. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Muito obrigado quem ficou até o final. Forte abraço a todos. Aloha, pessoal. Tamo junto.